Bom pessoal, de Marcos não vai ter mais muito o que mostrar Talvez esse seja o último ou penúltimo vídeo Porque muitas coisas de Marcos eu já mostrei lá em Mateus Ou naquela série Análise Crítica E eu não quero cair naquele repeteco de ficar mostrando as mesmas coisas Como por exemplo os Endemoniados Gadarene Eu já fiz um vídeo sobre isso Até coloquei nessa mesma playlist, entendeu? Assim evita Então eu vou mostrar algumas peculiaridades de Marcos Começando com as duplicatas Que nem eu mostrei lá no primeiro vídeo Marcos, ele escreve num padrão Que não parece uma história real Deixa eu mostrar aqui pra vocês a tabelinha É sempre esse padrão Jesus ensina a beira-mar, atravessa o mar de barco Faz curas e exorcismos E vai vagueando e viajando Só que esses ciclos, vamos dizer assim, de Jesus Quando a gente vê o que ele faz Nos mesmos lugares, que nem mar, deserto, etc Parece que são as mesmas histórias Que nem aqui, por exemplo No capítulo 4, Jesus acalma uma tempestade Ele disse ao mar Acalma-te E o vento se aquietou E houve uma grande bonança No capítulo 6, ele anda sobre as águas Também durante uma tempestade E também no mar Aqui no capítulo 4 6, perdão Tem uma primeira multiplicação de pães Quantos pães tendes? E de ver Ele vai lá e multiplica Aqui no capítulo 8, tem outra Ele faz a mesma pergunta Quantos pães tendes? Então pode ser Que seja a mesma história Mas sob ótica diferente Aqui no capítulo 2 Tem um homem Que entra com leito Jesus fala para ele tomar o leito E andar Acontece parecido aqui no capítulo 6 Onde as pessoas com leitos Iam pedir cura para Jesus Deviam ser paralíticos Ou coisa do tipo Aqui no capítulo 7 Marcos coloca um demônio Surdo Que falava dificilmente Ou seja Além de surdo Ele não conseguia falar direito Era quase um mudo O mesmo você vê aqui no capítulo 9 Eu já gostei daquele vídeo É o espírito mudo e surdo Aliás, não sei como é que Jesus ordena O espírito surdo Eu acho que os espíritos Tem que ir no médico Eles não precisavam de Jesus Esses espíritos Um médico espiritual Tipo João de Deus Aí aqui ele cura Esse surdo mudo Tocando-lhe na língua E guspindo Ele faz um cuspe E ergue os olhos para o céu É o mesmo quando ele cura o cego Ele gospe nos olhos Impondo-lhe as mãos E fez o cego olhar para cima Aqui tem a parte do menino Que Lucas também duplica Ele fala assim Qualquer um que receber um desses meninos Em meu nome A mim me recebe Depois os apóstolos Tocam os meninos No capítulo 10 E ele diz o mesmo Qualquer que não receber O reino dos céus De Deus como menino De maneira nenhuma Entrará nele Aí aqui no capítulo 9 Ele diz Ele fala que vai ser entregue Os gentios Tal Que ele vai ressuscitar dos mortos É o mesmo que ele repete Aqui no capítulo 10 E mais um capítulo também Ele diz três vezes As mesmas coisas Para os apóstolos Que ele iria ressuscitar Dentre os mortos Tá bom? Agora outras peculiaridades De Marcos Que talvez tenha servido De base para os outros Primeiro aqui é o sadismo Que ele fala que aos apóstolos Foi dado saber Os mistérios De reino de Deus Mas os que estão de fora Todas essas coisas Ele dizia para o parábola Para que vendo Vejam E não percebam Ouvindo ouçam E não entendam E para que não se convertam E lhes sejam perdoados Os pecados Então isso aqui é um tipo De sadismo Jesus já tinha o objetivo De que algumas pessoas Não se convertessem Não fossem salvas Então Meio curioso né Essa citação de Marcos Se bem que eu acho Que os outros sinóticos Tem também E Marcos omite Algumas coisas Que os outros sinóticos Colocaram Lembrando que se Marcos É o relato mais antigo Por que que os outros Colocaram Quais seriam as fontes Dos outros apóstolos Para complementar isso Que nem aqui Em Marcos 8 Os fariseus Pedem um sinal Para Marcos Só uma vez Não duas Como lá em Lucas E Jesus fala A essa geração Não se dará sinal algum Pronto Cadê o sinal do Jonas E Marcos não tem Aqui ele fala assim Quando ele transfigura Digo-vos porém Ele já veio E fizeram-lhe tudo O que quiseram Como dele está escrito Pronto O versículo continua Em outro contexto Cadê ele dizendo aqui Que era João Batista Que eles entenderam Que era João Batista Também não tem Só vai surgir Após os outros evangelhos Aqui Jesus entra em Jerusalém Ele vai para Jerusalém No templo É o que está escrito aqui E viu tudo ao redor Como se já fosse tarde Ele foi para Betânia Com os doze Então aqui inicialmente Marcos não coloca Nenhuma expulsão de mercadores Sendo que Jesus tinha entrado No templo E os mercadores Ficavam fora do templo Do pátio Aí depois que Jesus Vai lá para a figueira Que ele está com fome E não tem frutos Aí que ele volta furioso Para lá Aí ele entra de novo No templo E começa a expulsar Os que vendiam no templo Mas é curioso Que Jesus só faz isso Depois que ele fica com fome Ou seja Se a figueira Tivesse dado frutos Talvez não tivesse Acontecido essa passagem Aí na passagem Que um dos discípulos Corta a orelha do soldado Marcos também não menciona a cura Como os outros Que falam que foi Pedro Depois Jesus foi lá E colocou a orelha de volta Curioso né É como se eles fossem Tentando corrigir os evangelhos Seguinte Para melhorar um pouco A imagem de Jesus E Marcos menciona um tal De jovem nu né Ele é o único que menciona Esse jovem nu Ó Então deixando Todos fugiram Um certo jovem o seguia Envolto em um lençol Sobre o corpo nu E lançaram-lhe a mão Mas ele largando o lençol Fugiu nu Agora por que que um jovem Estava fazendo nu No Monte das Oliveiras No meio da noite Ninguém sabe Alguns acham que isso aqui Seria o próprio evangelista Mas É difícil precisar Aí aqui tem uma coisa curiosa Que é o véu do templo Se rasga né Quando Jesus morre De alto a baixo Aí o cinturão né Ele quer dar a entender Que o cinturão tinha mais fé Que os judeus Estava de fronte dele Vendo que assim Clamando Inspirara Disse Verdadeiramente Este homem Era o filho de Deus Por que? Se o cinturão era romano Ele devia ter a crença Dos deuses romanos Então por que que ele achou Que Jesus era filho de Deus? Só porque o véu do templo Se rasgou em duas partes Se ele fosse filho de Deus Deus teria salvado ele da morte Não seria o mais lógico Como Hércules Zeus Aqueles deuses gregos Falar não filho Vem cá Eu vou salvar você agora No último segundo Agora só o véu do templo Se rasgar Isso faz de Jesus Filho de Deus Ainda mais para um romano Curioso isso E aqui é o fim do Marcos Que acaba aqui Apressadamente As mulheres fugiram do sepulcro Porque estavam possuídas De temor e assombro E nada não diziam a ninguém Porque temiam O final de Marcos é construído Também já tem um vídeo sobre isso Tá bom? Aqui tem só uma contradiçãozinha Que ele fala assim Por isso eu vos digo Depois que ele amaldiçoou a figueira Todas as coisas que pediretes Orando Crede, receber e ter lazer Só que Jesus Quando ele está lá no monte das oliveiras Ele ora Para que Deus Se fosse possível Passasse dele aquela hora Ele disse Aba pai Todas as coisas são possíveis Para o senhor Para o senhor é Deus Afasta de mim esse cálice Mas não seja porém o que eu quero Mas o que o senhor quer Mas ele pediu para Deus Afastar aquele cálice E ele não conseguiu Então por que ele disse aqui Que todas as coisas Que orando e crendo Receberiam E por fim Marcos É o que mais relata Os discípulos mais tapados Mais ingênuos Tanto que tem um rapaz Que comentou no outro vídeo De uma hipótese interessante De que Marcos Teria sido escrito Por algum discípulo de Paulo Justamente para Tentar dar uma imagem Mais boba dos apóstolos Para mostrar que Paulo Era superior Paulo entendia tudo Paulo era o fodão É uma hipótese interessante Mais para frente Eu vou pesquisar sobre isso Por exemplo Jesus contou uma parábola Ele fala Não percebei esta parábola Como pois entendereis Todas as parábolas No capítulo 7 De novo Assim também estáis Vós sem entendimento Não compreendeis Que tudo que fora do homem Não pode contaminar Aqui no capítulo 4 De novo Por que são tão tímidos Covardes Aqui o termo grego É covarde Cheio de medo Tímidos Ainda não tem fé Aí Jesus quando sobe Para o barco Tem um vento Lá tudo Eles ficam assombrados Pois eles não tinham compreendido Ainda o milagre dos pães Sendo que aqui Já não tem mais nada a ver Com o milagre dos pães Dando a entender Que eles não entenderam ainda Que Jesus tinha multiplicado Os pães e peixes Aí mesmo Jesus Já tendo multiplicado Os pães e peixes Quando Jesus se move De compaixão pela multidão Seus discípulos respondem Oh De onde poderá alguém Satisfazê-los de pão Aqui no deserto É mesmo Bom seria se tivesse alguém Que pudesse multiplicar Pães e peixes Mas nunca vimos isso Isso tinha acontecido Já no capítulo 6 Tá bom Ai meu Deus do céu Aí depois quando Jesus Entra no barco Jesus transmite O ensinamento pra eles Ele fala Guardai-vos do fermento Dos fariseus Mas fermento aqui É uma metáfora Pra pecado Tanto que o judaísmo Eu acho que tem O mesmo entendimento Porque quando é a festa Da pásco Os judeus tiram o fermento De casa Aí os apóstolos Pensavam que era Porque não tinha pão Que não tem nada a ver Com fermento Aí Jesus disse Pô meu Por que há rezoais Que não tem de pão Não consideraste Nem compreendeste ainda Tendes ainda O vosso coração endurecido Tem olhos e não veem Tem ouvidos e não ouvis Ué não é esse o propósito Que ele falou Que falava em parábola Pra eles verem e não ouvir Ouvir e não entender E não vos lembrais Quando eu parti Cinco pães Entre cinco mil Quantas alcofas cheias De pedaço levantaste E eles responderam doze E quando eu parti O sete Entre quatro mil Quantos cestos de pedaço Levantastes Como não entendês ainda Então eles mostram Jesus mais nervoso E os apóstolos Mais ingênuos Tanto que depois Quando Jesus anuncia Que vai ser entregado Flagelado Em dado momento Aqui no capítulo oito Aí Pedro se move De compaixão Jesus já dá Um esporro em Pedro Retira-te de mim Satanás Porque não compreende As coisas que são de Deus Mas as que são dos homens Então ele dá a entender Que os apóstolos Não tinham entendimento nenhum Mesmo andando com o próprio Jesus todo esse tempo Isso aqui inclusive É repetido É mais uma duplicata Ele fala aqui Que é ressuscitado Entre os mortos Ele falou aqui Que é ressuscitado Entre os mortos Mas eles não entendiam Esta palavra E receavam interrogá-lo Oh Oh O que seria aquilo Ressuscitar entre os mortos Aqui ó Marcos 9, 9 e 10 O que será que é? Será que é de comer? Será que é alguma mágica? Eu não sei Ah, eu tenho medo de perguntar Aí depois Ele fala que um deles Iriam traí-lo E Pedro fala Que jamais ia negar ele Aí Jesus fala Antes que o galo cante duas vezes Três vezes me negará Aí Pedro falou Com mais veemência Ainda que me seja necessário Morrer contigo De modo nenhum Te negarei mestre E da mesma maneira Diziam todos também Aqui Jesus nem responde mais Pessoal Acho que Jesus só falou Pedro Está chegando já a hora Vamos lá para o Monte das Oliveiras Cadê os romanos? E aí depois Quando Jesus vai orar Ele acha os apóstolos dormindo Sendo que ele tinha mandado Eles vigiar E aí ele disse a Pedro Simão Dormes? Você não pode vigiar Nem uma hora? Então fica aí Será que todas essas duplicatas E essa construção Realmente é tão histórica E real assim, pessoal? Então analisa aí E tirem suas conclusões Tá bom? Paz a todos Tchau